Música Por dar graças a Deus Para poder entender, melhorar, evoluir E se curar Toda forma de entendimento Passa por mudanças em todo o mundo Toda tecnologia Não consegue fazer o homem Encontrar a cura que ela precisa As males que estão em seu corpo Porque estão em seu alma Já há quase um século Que os espíritos vão ensinando O valor de todo tratamento natural Toda medicina natural Para poder agir no corpo De forma sensata De forma adequada De forma correta Para não causar danos A outras partes do seu corpo Todo conhecimento Vai se aprimorando O ser humano O ser humano volta A quase um século Para aprender Como usar A medicina natural Envolvendo as mineral Envolvendo as vegetais Para poder Curar as males De toda essa Era moderna Que vive Cabe cada um Ter sua forma Disciplinado De ser Para poder evitar Que as males Somem-se ao seu corpo Pois o corpo Reflete O que a alma é E se a alma Fica doente O corpo Adoece Se a cura Não se processa Da alma Para o corpo Fica Tudo Paliativo Não basta apenas Que recorra o corpo Se não Corra a alma Não basta o remédio Para tirar a dor Se não combater A causa E toda a causa Começa Com Espiritual A mente O dia a dia A conduta Tudo o que faz O que pode o ser humano Esperar Do jeito que ele Apressadamente Quer que todas as coisas Se resolvam Para ele Continuar No mesmo ritmo Alucinado Errado De ser Se não houver Um tempo Para refletir E mudar Toda a sua forma De ser De se alimentar O corpo Não vai Aguentar O corpo Não suporta Todas essas formas Químicas De alimentação De medicação Então é preciso Voltar A origem da vida Natural Natural Assim seu corpo Cria Resistência Ao mal Que aí está Cada um Responsável Por seus atos São Cada um Procura Entender Melhor O que os espíritos Ensinam No procedimento Do dia a dia Para que a sua vida Tenha Valor Agregado A sua vida Não destrutivo Cada um Busca Entendimento Mas se não Utiliza Entendimento A vida Continua Como é E não muda Muda A mente O corpo Muda Muda Modo De vida Corpo Muda Corpo Se adequa Aquilo Que a mente Quer Disciplinadamente Senão Nada Tem valor Não adianta Medicina Material E espiritual Se aquele Que recebe Está mais Preocupado Em contrapor Do que Parar Pensar Analisar E agir Obrigado Onde É Não adianta Música Legenda Adriana Zanotto